Salve queridos e estimados vitroleiros aqui do YouTube! Tudo bem? Assistimos! Habib passando na área hoje para lhe avisar que, logo logo, teremos mais um super projeto comandado por ele e de parceria com João Lebre, o Radiodrama, com textos escritos e coordenados por ambos. Sejam originais de ambos ou, quem sabe, também, adaptações. Nossa vitrola não se acabará, não! Fiquem tranquilos! Este é mais um projeto para encher vossos ouvidos de emoção a partir de 2021. Preparem as emoções, pois teremos muitas séries, novelas e rádio-teatros para você maratonar por aqui e emocionar-se. Fica ligadinho que eu já estou aqui à vossa espera para emocionarmos juntos a cada capítulo. Forte e eterno abraço em todos vós e até a próxima edição, com mais um Radiodrama! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!